Se você vier a assistir ao filme que foi feito sobre esse quadrinho em 2011, vai ver que ele tenta ainda mais evitar o estranhamento, substituindo o Tar por um violino. E o resto é tudo muito previsível. Parece que a narrativa de consta de fada ou de gênios que Satrap usa não é muito funcional para o cinema. Não que isso a impeça de tentar. Sombreonauta apresenta Os Homens da Satrapia Frango com Amexas Quadrinho 2004 Satrapi Cheira Azar Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Só recentemente com a Marvel Studios 1993 é que se entendeu como fazer a transmídia adequada da narrativa de quadrinhos para o cinema. Pena que a Disney em 1926 odiou isso. Talvez o que nos importa na narrativa de Satrapi é menos o conteúdo que é para lá de convencional e sim o modo como ela narra, que se assemelha a um método de narração próprio do presentismo que nos acomete atualmente nas mídias. e, portanto, na ficção mais institucionalizada, a ambivalência moral. Esse estilo é usado brilhantemente por toda a forma que a iconologia desse quadrinho é organizada, como bem Scott McCloud, de 1960, explica. Assim, o grande exotismo que é provocado em nós, como a vida de Khan, nos é narrado em ondas, sem revelar muito bem como se dá a trama dessa fábula para lá de batida. Tal retórica vem da literatura e, se não me engano, está presente nas tragédias gregas, como Édipo Rei, 427 a.C., onde o futuro é apresentado e depois começamos a passear pelo processo em que ele se deu. O clássico modo de narrar no mundo antigo, presente, passado e futuro. Esse tipo de narrativa de memória, escritura, melancolia, está presente nas origens discutíveis das Mil e Uma Noites, século IX, um conjunto de fábulas que circulam com esse nome no Ocidente, há alguns séculos e que provavelmente é inspirado na obra Hazar Arfsan, Mil Fábulas, século III ao século VII. Nesse estilo formal textual se supõe uma repetição constante de narrativas para a leitura diária. Enfim, um processo industrial de narrativas que precedeu o uso dos meios de comunicação de massa. Sim, meus caros, mas não deveria ser uma surpresa para nós, afinal, quando os romanos derrotaram os cartagineses na Primeira Guerra Púnica, 264 a 241 a.C., fizeram uso de tal produção em nível náutico. A cultura material, então, aponta que processos industriais de meios de comunicação não criam massa, ou seja, público portador dos meios para ter uma opinião pública. Alguns achariam isso estranho, mas se vão brigar com alguém, é melhor que seja com o professor Ulpiano de Menezes, 1936. Para existir um público de massa é necessário haver um mundo que criou Rousseau. Enfim, como perceberam, eu usei tudo o que expliquei nesse texto sobre vocês, usando o estilo clássico das massas, a enrolação. Porque até agora você não sabe exatamente do que fala esse quadrinho, não é? Esse estilo de escrita se chama Cartoon. E viva Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901. Pós-Scripton. Ah, queridos, tudo pode ser adaptado para outra mídia, desde que você entenda a mídia que criou a narrativa e a que vai receber. Esse é o erro que se faz em adaptações e traduções. Susana Campilages, data de nascimento e morte não encontradas, bem sabe disso. Esse tipo de narrativa que comuniquei a vocês é bem hermético e cheio de referências. Justamente para entenderem que fazer mídia de entretenimento com referências acadêmicas é duro, porém possível. Basta você ler a estrutura além da forma e do conteúdo. Sendo assim, uma boa vida e cuidado com a Matrix, ah, digo, com o irmão capitalismo manipulando as suas narrativas de deserto. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.